A Caixa Econômica Federal fez um balanço dos pagamentos das contas inativas do FGTS. O presidente da Caixa, Gilberto Oc, participou desse evento. Vamos ver como foi. Acho que essa vai ser a nossa última coletiva com relação às contas inativas. Os números estão fechados, tanto de trabalhadores quanto de valor pago pela Caixa. A nossa questão tem uma apresentação que eu vou passando rapidamente ela para vocês. A nossa questão, nós vamos abordar um pouco também aquela questão muito rapidamente, questão da prorrogação do prazo de pagamento de contas inativas, excepcionalmente para alguns trabalhadores. E, por fim, dizer para vocês que é bem provável que esta semana o presidente Michel Temer ele vai fazer o anúncio das condições, valores e número de trabalhadores que receberão os dividendos que foram aprovados também por medida provisória, editada pela Presidência da República. Então, de maneira bem rápida aqui, podem... Quem passa aqui, por favor. Volta, por favor. Ali é só o que originou, a isenção da exigência das regras de saque, as contas vinculadas ao contrato extinto até dezembro de 2015, e também um cronograma que nós fizemos. Aqui um calendário de pagamento, a próxima tela, por favor. Próxima tela é mostrando que nós antecipamos o calendário três vezes. Isso, no decorrer do trabalho, foi possível fazer antecipação com o crédito, sem nenhuma perda de cada trabalhador. E nós tivemos aqui 30 milhões de trabalhadores inicialmente previstos, com 43 bilhões e 600 milhões de reais, que era a previsão. Aqui, a próxima tela é só o calendário de quando a Caixa abriu excepcionalmente, sábado e também durante os dias da semana, que foram abertas as agências de maneira antecipada. para que todos tenham essas informações dos dias, da quantidade, dos sábados, e mais de duas mil agências foram abertas. Próximo a essa tela, nós tivemos em atendimento na Caixa, números que chamam a atenção. 31 milhões de pessoas pegaram senha dentro da agência da Caixa para serem atendidas. Isso, para nós, é um recorde, apesar de todo o trabalho que nós fizemos de antecipar o calendário, de depositar em conta para todos os trabalhadores, aqueles que tinham conta na própria Caixa, caderneta de poupança ou conta corrente, quando ele fazia essa opção, 31 milhões de trabalhadores e 61 milhões também de atendimentos no telefone, através da URA, foram feitos, são números expressivos de atendimento. Aqui é o resumo. Essa é a tela, a próxima tela. Não, tem alguma coisa que não está batendo aí. Passa mais uma, por favor. Não, na verdade... Passa aí, por favor. Quem que está passando, por gentileza? Pode passar mais uma tela? Não é a mesma apresentação que tem aqui, que vocês vão receber, mas quero registrar que os números finais, eles são de 44 bilhões de reais pagos pela Caixa Econômica, 25 milhões e 900 mil trabalhadores. Esse é o número fechado que nós fizemos de pagamento. Na tela, mais duas telas na sequência, nós teremos até os valores de milhares que foram pagos para todos os trabalhadores. Aí nós temos esse número, que é o número de 44 bilhões e 32 milhões de reais, foi o pagamento efetuado das contas inativas, para 25 milhões e 910 mil e 27 trabalhadores. Então, nós estamos falando de quase 26 milhões de trabalhadores de um universo. E aí eu queria muito falar para vocês o seguinte, por que subiu? Subiu porque nós tivemos, durante uma... Volta uma tela, por favor, uma tela. Isso. Subiu por conta disso. A base inicial, a linha amarela, 30 milhões e 220 mil trabalhadores era a nossa expectativa, com 43,6 milhões de reais. 43 bi e 600 milhões de reais. Quando você faz, ao longo do tempo, a atualização desses valores a serem pagos, já sobe mais um bilhão de reais. E nós nos deparamos, muitas vezes, com muitos trabalhadores indo à agência da Caixa e apresentando a documentação de uma conta que, para a Caixa, no sistema, estava ativa, porque não tinha a data da rescisão do contrato de trabalho. O trabalhador levou lá a sua carteira profissional, seu termo de rescisão do contrato de trabalho, e nós fizemos os acertos cadastrais. Esses acertos colocaram para dentro 2 milhões 480 mil trabalhadores que tinham 4,9 bilhões de reais que se somam a todas as contas inativas já levantadas pela Caixa, que estavam regulares. Então, esse grande trabalho das pessoas irem a uma agência da Caixa para regularizar a sua situação levou a que o volume passível de pagamento das contas inativas pulassem de 43 bi para 49 bilhões e 800, que é a última linha que estamos ali naquela linha azul. Então, isso significa dizer que nós pagamos, a próxima tela, 88% do valor que estava previsto e 79% dos trabalhadores que tinham direito, são esses trabalhadores que tinham direito a receber. de 32,7 bilhões, 25,9 bilhões foram receber na Caixa. De 49,8 bilhões, 44 bilhões de reais foram pagos efetivamente pela Caixa Econômica. A próxima tela demonstra como nós pagamos, no correspondente bancário, 3 bilhões de reais, nos terminais da Caixa, mais 5 bilhões de reais, em crédito em conta, 14 bilhões de reais, e no pagamento no Caixa, aqueles que tinham mais de 3 mil reais para receber, tiveram que obrigatoriamente ir até um Caixa Executivo e receberam quase 21 bilhões de reais. Então, essa é uma estratificação por canal. Em termos de Brasil, vocês vão ver na próxima tela, que 63,6% foram pagas no Sudeste. A soma do Sudeste com o Sul representa mais de 81% de pagamento. Então, é a concentração do trabalhador, da população brasileira, das empresas brasileiras também, que estão centralizando isso. nós temos estado por estado, temos por região, que é o mapa que nós estamos apresentando, e aí, para vocês, esse número expressivo de 21 bilhões de reais pagos na região Sudeste. Nós vamos deixar com os senhores aí essas informações todas. Aqui, o pagamento não efetivado, a base, 80% dos trabalhadores que não receberam têm menores valores. Então, às vezes, ele decidiu não ir, ele achou que não valia a pena, mas o recurso dele está garantido, o recurso dele está na conta, continua na conta vinculada do FGTS para todos esses trabalhadores. Então, essa é também mais uma informação estratificada. Quem não foi receber o seu valor, então, nós temos aí esse volume, valor não sacado, aqui na linha de baixo, R$ 5,8 bilhões, que não foram, que não sacaram. E R$ 6 milhões de trabalhadores, R$ 6,7 milhões, naquela linhazinha azul lá, na segunda coluna de azul lá em cima, no quadro acima. Esse era um quadro só e demonstrava, ele não ia caber na tela, nós fizemos essa divisão. Mas ele é uma continuidade. Números importantes, R$ 6,7 milhões de trabalhadores não foram receber, o que significa um valor de R$ 5,8 bilhões, que permanecem na conta vinculada de cada um desses trabalhadores. Então, outra informação próxima à tela, outra informação importante, o acréscimo, em função dessa medida, de saques no exterior, então subiu mais de 400% o saque no exterior, chegando aí a uma posição de janeiro a junho desse ano, algo em torno de R$ 258 milhões no exterior, contra R$ 98 milhões no ano de 2016 inteiro. Aqui, um esclarecimento, próxima tela, por favor. Aqui, um esclarecimento daquilo de quem pode ainda sacar até o final do próximo ano. Essa medida foi feita em função de uma situação particular, muito especial mesmo, não é a pessoa que estava doente, mas é a pessoa que estava impossibilitada de comparecer a uma agência da Caixa, então, por uma doença grave, ou porque ele, neste período, ou até mesmo no mês do seu calendário, ele foi, ele tinha que aguardar, eventualmente, ele foi preso, ou está preso, ou continua preso, mesmo que solto hoje, ele poderá comparecer a uma agência da Caixa, apresentando esse atestado de internação, que ele deveria estar internado, ou também uma certidão administrativa da sua prisão, comprovando que estava preso, e isso o impossibilitou de ir sacar o seu fundo de garantia. Então, essas são, para nós, duas condições básicas que permitem o cidadão, ainda assim, comparecer para o saque no fundo de garantia. Nós não temos registrado ainda demandas, nesse sentido, na Caixa, de busca do fundo de garantia por esses motivos que estão aqui previstos no decreto, que foi o decreto 9.108 de 2017, ele que é recente, no final do mês passado.